Fala galera, aqui é o Abad do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Pumel Party Esse joguinho cheio de minigames maneirões e muito engraçado Que lá na gringa já é muito famoso e aqui no Brasil está chegando agora Esse joguinho aqui é muito divertido É o seguinte, vamos selecionar aqui um slot, vamos customizar o meu personagem Eu quero ser verde com uma cara de galinha Essa cara de galinha aqui maneirona Apliquei, agora vamos adicionar os nossos inimigos maneirões Todos aqui no nível normal, porque eu não quero ser fácil e nem ser muito difícil Porque é difícil e eu não sei jogar, eu perdi todas É o seguinte, é cheio de minigames, é muito legal Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E bora dar um play e bora jogar Vamos ver qual vai ser o minigame escolhido Vamos jogar vários minigames maneirões Beleza Caraca velho, esse minigame é muito divertido Então beleza, esse jogo é o seguinte Vai cair um monte de raio na partida e quem sobreviver vence a partida Bora lá Vamos ver quem que vai ser o carinho do raio Lembrando que eu sou o cara de galinha aqui Foi lá Tá, o amiguinho está com raio E eu não posso cair aqui no abismo, velho Aqui nesse buracão Se eu cair nesse buraco, eu morro Sai daqui, tá por cima de mim Velho, é meio difícil controlar, hein Vamos lá, eu não posso cair no buraco E vai diminuindo o mapa, porque vai aparecendo um monte de buraco E não dá pra escapar, velho Corre, volta pra cá, volta pra cá Cuidado pra não cair O último sobrevivente vence a partida Vamos lá Meu Deus, sai daqui, cara Não Nossa, velho Nossa, quase Calma Falta dois segundos Consegui sobreviver? Consegui sobreviver ao meninão do raio Beleza, bora para o próximo joguinho maneirão Nesse joguinho aqui, eu preciso tacar um monte de bomba atômica nos inimigos Mas eu não posso cair aqui nessa lava atômica, velho Então, o que é isso, velho? Cuidado, velho Meu Deus Caraca Nossa Nossa Calma, 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 calma Nossa Calma, calma, calma É difícil pra caramba, velho Nossa, velho Nossa, é muito difícil Não consigo nem pegar Nossa Morri Morri, velho Que lugar que eu fiquei? Não durei muito tempo, mas eu acho que eu fiquei em terceiro lugar Último lugar Que que é isso, mano? Próximo joguinho Esse joguinho aqui é muito valerão, velho Eu tenho que ir desviando os obstáculos Velho E vai ficando cada vez mais rápido É muito difícil Vamos lá Ó Foi Eu tenho que ir desviando os obstáculos Ó, levantou Lembra que eu sou verdinho E vai ficando cada vez mais rápido Se eu passar aqui no círculo Eu ganho mais pontos Nossa, é difícil ver, velho Errei Errei o círculo Nossa, vai confundindo tudo, velho Tem que ficar todo mundo na frente Nossa, não dá pra ver nada, velho Morri Tá todo mundo indo pro pau, velho Vai ficando cada vez mais rápido E o amiguinho vermelho Venceu a partida, velho Próximo joguinho maneirão Não sei o que que é Vamos jogar Tem que achar o tesouro Quem achar o tesouro Vence a partida Caraca, velho Não vai achar esse tesouro Nossa, tem que achar o tesouro, velho Será que? Caraca, velho É difícil Eu, eu, eu Não, era eu Nossa Peguei um Peguei um Sai, cara A parede A parede Peguei um Um peguei 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 Sai do que é meu Tô pegando seis Não, tem um com oito Peguei Que lugar que eu fiquei? Primeiro lugar Vou de lá Não entendi nada desse joguinho Vai ser muito legal, velho Esse aqui é muito divertido Tem que ir pulando E não pode cair na água O primeiro a chegar Vence a partida Caraca, velho Vamos lá Aqui vai ficando mais difícil Beleza Primeira etapa Passei Não dá pra virar A câmera Beleza Meu Deus Velho Onde que eu tô? Que isso, cara? Primeirão Vamos lá Pra lá Pra lá Nossa Sai daqui Tô em primeiro lugar ainda Por aqui Meu Deus Caraca Ai Se cair Nossa Quase que eu caí Sai daqui, cara Tô em primeiro ainda Boa Bobo Bobo Vamos lá Vinte e nove segundos Será que tá chegando? Não pode cair Consegui vencer, velho Primeiro lugar O que eu faço aqui? Dá pra andar? O que aconteceu? Acabou a partida E quem venceu? O cabeça de galinha, velho Primeiro lugar Próxima partida Olha só, velho O que é isso? Não, eu tô lá em cima Eu sou verde Matei um Nossa Meio difícil, cara Nossa, velho Nossa Ó, tô com cinco Beleza Sete Tá, joguei aqui Meio nada a ver Esse joguinho É muito maneirão Capture a coroa Ou seja Quem ficar com a coroa Vence a partida Foi lá Quinta coroa Esse cara aqui Caraca Sai Sai Pega, 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 pega Caraca, velho É difícil pegar O último O último é ficar O último é ficar com a coroa Vence a partida Nossa, velho Nossa, velho Pega, cara Peguei, peguei, peguei Acabou, eu vou ganhar Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Ah, não, vou pegar Foi Ganhei Peguei bem no final E vencei a partida Ué Mas é quem fica mais tempo Eu acho, velho Mas beleza Acabei com a coroa Então vai ser Esse é legal, velho Esse joguinho é muito legal Tem que transportar as coisas De um lado e do outro Da avenida Quem pegar mais coisas Vence Cadê eu? Foi Nossa Esqueci Os carros Cadê? Meu Deus, velho Boa Vai, 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 vai Através, través, través Através, través Boa Consegui Leva de novo Tá acabando o tempo Pegando um jeito Vamos lá Nossa, os caras Estão vencendo, velho Treze segundos Treze segundos Oito segundos Cinco segundos Tá Lugar que eu fiquei, velho No começo eu vacilei Último lugar Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse joguinho maneirão Se você quer jogar Não se esqueça que o link Tá na descrição Muito obrigado por assistir E deixa o like Se inscreva no canal Valeu E tchau 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 Tchau